Pronto, estou aqui com os colegas, o Dr. Chocapico e Cotonete, que vão nos deletar aqui com uma canção. Eles são colegas que fazem apoio à urgência pediátrica, aqui no Hospital do Berreiro, em Lisboa, Portugal. E comemos muito também, sim. Eu não sou enfermeiro, eu não sou enfermeiro, que sou doutor, que sou doutor, que sou doutor. Baila, bamba, baila, bamba, baila, bamba, baila, bamba. Doctor, trabalhar, ok, trabalhar. Saludos. Saludos.